O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por corrupção de um agente penitenciário de Santa Catarina. A decisão foi da quinta turma que negou o pedido de habeas corpus do agente penitenciário condenado por permitir a fuga de um detento em Blumenau. O agente aceitou a oferta de um dos presos que pagaria 9 mil dólares para que fosse retirado do presídio. A justiça catarinense condenou o agente por corrupção passiva há dois anos e oito meses de prisão. No STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal do réu. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que houve provas do crime de corrupção. Por isso, segundo ele, a condenação foi bem fundamentada, inclusive em depoimentos de testemunhas confirmados pela justiça. Legenda Adriana Zanotto